Companheiro e companheira, filiado e filiada ao Partido dos Trabalhadores, me dirijo a você para nesta reta final, já que a votação é domingo, pedir o seu voto no processo de eleições do PT. Peça o seu voto de forma consciente. Desconsidere quem pagou os boletos, quem está transportando o eleitor, quem está contratando fiscais. É uma prática incorreta. Não a fiz e nem farei, porque quero o voto do petista consciente. Aquele que sabe que o nosso partido é essencial para mudar o Brasil e para mudar Minas Gerais. No caso do Brasil, Lula e Dilma demonstraram isso. O Brasil hoje é outro, muito melhor. E vai melhorar ainda mais, mas com o partido se fortalecendo. Mas é essencial que aqui em Minas isso também ocorra. E nós estamos diante do governo tucano. O governo tucano deixou Minas Gerais o 22º produto interno bruto do Brasil. É um dos piores, portanto. O segundo estado mais endividado, não paga as professoras o piso, sequer respeita o mínimo constitucional na saúde e na educação e por aí vai. É também tetracampeão de esmatamento. Isso é o governo tucano. Para ter um governo nosso, nós precisamos de um programa de governo e precisamos também de um partido fortalecido e de um candidato. O nosso candidato, Fernando Pimentel, terá que ter um diálogo com o PT, um PT forte, um PT com altiveza. Um partido que, portanto, o ajude a governar e não a bajular. Esse é o partido que nós queremos. A minha candidatura, junto com os companheiros da chapa 470 e 420, estão a postos para fazer de Minas Gerais um espaço onde o partido cresça e a nossa população possa ser mais feliz e ter acesso a políticas públicas. Quero fortalecer o PT. O PT de Minas é um PT hoje frágil. Um partido que não se reúne, não orienta a militância. Um partido cuja decisão e discussões das suas direções parecem mais com um tribunal de pequenas causas do que com um partido que dá uma direção política. O que o partido disse, por exemplo, aos mineiros sobre os movimentos de junho? O que o partido disse aos mineiros sobre o plebiscito do movimento popular, agora, sobre a conta de luz? É um partido que se silencia em brigas internas de grupos, um grupo contra outro. Eu quero levar a você a experiência que tive na Assembleia Legislativa, onde fui líder do Bloco Minas Sem Censura, que são 11 do PT e 23 deputados ao todo. E nós unificamos na política uma ação de oposição ao governo tucano e estamos construindo uma alternativa para mim. Esta experiência de unidade que eu consegui fazer na Assembleia Legislativa, eu quero também fazê-la no PT. Os quatro debates que participei com os adversários nossos, nossos companheiros, que estão também candidatos à governança do PT, à presença do PT, me deixaram com uma convicção. A minha candidatura, por não ser uma candidatura de um grupo determinado, nem a candidatura com objetivos pessoais, aliás, sou fundador do PT e não teria por que ter objetivos pessoais a uma altura dessas, vai permitir que nós coloquemos o nosso partido nos trilhos. Eu estou convencido disso. E é por isso que eu peço seu voto. Você terá um partido forte e um presidente com independência suficiente para determinar a nossa tática e a nossa estratégia para partir do debate interno com a militância. Conto com você. Obrigado. 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 Obrigado.